Lá, lá, lá. Pode ser um pouco a gente, ó. Quando... Ah, não, não... Bem, é também o que a gente tem forma de entender. É, as dicas, a fronça não é, o que é da luta, né? Igual o inglês, né? É, não é, não é. É, o inglês, né? É, o inglês, o inglês, nós somos, não, velho. O segundo está trocando as dicas. O que é que você está aqui? Você está aqui e você está aqui. O que é que você está aqui?